Fala, coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode, coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para, coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para, coração apaixonado Tira do teu peito essa amargura E sai de uma vez da solidão Eu quero um amor cheio de ternura Sorria para mim, coração Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredita, eu não te engano É seu, somente seu, meu coração Meu amor, acredita, eu não te engano É seu, somente seu, meu coração Fala, coração apaixonado Tudo que você sente por mim Tudo que você sente por mim Explode, coração amargurado E põe nessa tristeza Não quero ouvir você Não quero ouvir você se lamentando Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para, coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Não gosto de ver você chorando Para, coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para, coração apaixonado Legenda Adriana Zanotto Gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas mais Eu estou livre, estou sozinho, sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Mostra que eu sei fazer amor Carinho e outras coisas a mais Eu estou livre, estou sozinho, sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Isso só me satisfaz Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Oh gata, gata, gatinha do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Não é assim que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Não penses que chorar Não penses que chorar Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu Me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Não penses que chorar Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Não penses que chorar Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro, mas não penses que chorar Sofro por alguém Sofro por alguém Sofro por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo, mas sofro calado Vem de musa a inspiração Vem com a vara de condão E escreva aqui por mim Uma história de amor Que o tempo apagou E me faz sofrer assim Era tudo tão bonito Parece que estava escrito Que iria me deixar Você partiu, foi embora Desde então até agora Vivo a vida a esperar Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Víde musa mensageira Seja minha companheira E ajude a procurar E ajude a procurar Meu futuro é incerto Mas tendo você Mas tendo você por perto Um dia volto a sonhar Não sei se é amanhã Não sei se é hoje Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Não sei se é amanhã Não sei amanhã Não sei amanhã Sei lá até quando Que eu vou ficar sem você Que eu vou ficar sem você Enquanto eu viver Estarei te esperando Seja minha companheira Um dia Bom dia E aí E aí Em Um dia Um dia Um dia Um dia Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo E tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo E tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Sou portador de uma solidão Sou portador de uma solidão Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma solidão Pra construir uma felicidade Eu estou preso Eu estou preso pelas cordas do seu coração A solução A solução para me libertar É ter você como minha paixão Eu faço tudo o que você quiser Só quero em troca o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha depressa, venha me amar Vem que eu te amo, volte por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você é paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você é paixão Sinto por dentro de você, querida Sinto por dentro uma grande emoção Eu me alimento com o seu olhar Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Eu me alimento com o seu olhar Quando estou perto de você é paixão Eu me alimento com o seu olhar Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca E uma vontade louca de te amar Eu me alimento com o seu olhar 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 Viver distante de você, querida Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Eu me alimento com o seu olhar Sentado aqui na mesa desse bar Estou sozinha e ela nada de chegar Eu fico triste Vejo os minutos que já foram passados Além do nosso horário marcado Amor não desiste Só o silêncio eu vejo o tempo se passando Só a bebida é que resta me consolando Dessa ansiedade ela nada de chegar Mostro pro mundo que eu estou apaixonado Estou amando um coração errado Que nunca me amou e só quer me maltratar Mostro pro mundo que eu estou apaixonado Estou amando um coração errado Que nunca me amou e só quer me maltratar Eu vou beber Eu vou beber Pra afogar a dor Aonde está você Meu grande amor Que já se foi a noite Que já se foi a noite E agora o dia vem E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem você Sem você Pra afogar a dor Pra afogar a dor Sem você Sem você Eu vou beber Eu vou beber E eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem o seu amor Sem o seu amor Foi você Quem me deixou sozinho Que te saudável Sem charme Sem ter umraction Que se tinha no amor Não precisa pedir Pra me te perdoar Você foi ingrata E não soube me amar Fez de mim um palhaço Sem nenhuma razão Feriu o meu peito, maltratou meu coração Foi você que me deixou sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Foi você que me deixou na vida Sem ter uma saída, o fim do é essa dor Não precisa pedir, pra me te perdoar Você foi ingrata, e não soube me amar Fez de mim um palhaço, sem nenhuma razão Feriu o meu peito, maltratou meu coração Foi você que me deixou sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Foi você que me deixou na vida Sem ter uma saída, curtindo essa dor Foi você que me deixou sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Foi você que me deixou na vida Sem ter uma saída, curtindo essa dor 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 Coração de Pedra Coração de Pedra Hoje vive pelas ruas, sem amor e sem razão Com seu coração de pedra, ela vai de mão em mão Coração de Pedra, é o coração dessa mulher Coração de Pedra, ela não sabe o que quer Coração de Pedra, é o coração dessa mulher Coração de Pedra, é o coração de Pedra, ela não sabe o que quer Zezinho Barros, é só sucesso Nos caminhos dessa vida, conheci o bem e o mal Mas mulher igual a esta, não existe outro igual Tem maldade no sorriso, falsidade no olhar Eita mulher sem juízo, nunca soube o que é amar Coração de Pedra, é o coração dessa mulher Coração de Pedra, ela não sabe o que quer Coração de Pedra, ela não sabe o que quer Coração de Pedra, ela não sabe o que quer Coração de Pedra, ela não sabe o que quer Coração de Pedra, ela não sabe o que quer Eu já criei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Pode tirar o seu time de campo Você perdeu no jogo do amor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais, peço por favor Não volte mais, peço por favor Não adianta mais me inflorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho O seu ciúmes é uma doença Não tem remédio Não tem remédio nem solução Eu já te dei o cartão vermelho Não adianta mais me inflorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho É impossível meu amor É impossível Essa distância que existe entre eu e você É impossível É impossível meu amor É impossível Eu não consigo mais lhe esquecer Todas as vezes que eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste a sofrer Vem Vem Ser escrava dos meus carinhos Eu não posso viver sozinho Meu amor Eu amo você É impossível É impossível meu amor É impossível Essa distância que existe entre eu e você É impossível É impossível meu amor É impossível É impossível Eu não consigo mais lhe esquecer Todas as vezes Todas as vezes que eu me sinto abandonado Eu me sinto abandonado Sem ter você ao meu lado Fico triste E foi E foi no ponto alto do desejo Coração Não ama você É impossível 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 Brintei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Há muito tempo que eu vinha percebendo Que o meu amor não era correspondido Tinha no peito um coração apaixonado Mas na verdade eu não passava de um traído Você me usou pra pagar uma paixão Que você tinha guardada dentro do peito Agora estou sentindo a dor da solidão Abandonado e sofrendo desse jeito Eu te amei demais Brintei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Eu te amei demais Brintei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Cezinho Barros, é só sucesso Há muito tempo que eu vinha percebendo Que o meu amor não era correspondido Tinha no peito um coração apaixonado Mas na verdade eu não passava de um traído Você me usou pra pagar uma paixão Que você tinha guardada dentro do peito Agora estou sentindo a dor da solidão Agora estou sentindo a dor da solidão Abandonado e sofrendo desse jeito Eu te amei demais Brintei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Eu te amei demais Brintei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Eu te amei demais Brintei amor e paz Você me trocou por outro rapaz Eu te amei demais Brintei amor e paz Eu te amei demais Brintei amor e paz Saudade 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 Do meu sertão Saudade 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 Sinto saudade Sinto saudade Como dói No coração Se é tão querido Eu não posso mais te esquecer Tenho você dentro do meu coração Saudade E muitas vezes me orgulho em dizer Que você é a terra do rei do Baião Tão pequenina fica bem no pé da serra É minha terra meu pedacinho de chão Tenho comigo sua imagem seu calor Terra querida Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem seu calor Terra querida que o Baião consagrou Símbolo do Nordeste patrimônio da nação Saudade 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 Do meu sertão Saudade 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 Sinto saudade Como dói No coração Saudade 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 Do meu sertão Deixou Minha terra no atalho Tão pequenina fica bem no pé da serra É minha terra meu pedacinho de chão Tenho comigo sua imagem seu calor Terra querida que o baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Tenho comigo sua imagem, seu calor Terra querida que o baião consagrou Símbolo do Nordeste, patrimônio da nação Deus meu pai, me dê a força Pra que eu possa conseguir tudo que eu preciso Deus meu pai, às vezes choro Porque eu tento, mas não consigo Deus meu pai, estou pedindo Porque preciso da sua bênção Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo E dê a paz para o meu coração Deus meu pai, me dê a força Pra que eu possa conseguir tudo que eu preciso Deus meu pai, às vezes choro Porque eu tento, mas não consigo Deus meu pai, estou pedindo Porque preciso da sua bênção Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo E dê a paz para o meu coração Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo E dê a paz para o meu coração Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo E dê a paz para o meu coração Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo E dê a paz para o meu coração Oh meu Deus eu peço, me põe no caminho certo Se inscreva no canal. 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 O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.